Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô bom, gente. Em tanguíto de frio que eu tô, mas eu tô bom. Ai, vocês imaginam o frio que eu tô sentindo hoje. Eu tava até com medo de tremer muito, bater os dedos, porque meus dedos é só obturação e casca. Daí, conforme vai batendo, quebra tudo. Imagina, só o golo da goiaba aparecendo. Ai, queridos pai. Ai, eu tô com essa blusa aqui o dia inteiro. Vocês não acreditam que essa blusa aqui... Comprei por um real no brechó. Comprei pra colocar debaixo de um vestido pra dançar quadrilha num vídeo que eu fiz com vocês. Nem lembro se esse vídeo tá aqui ainda. Divertivo que tava uma delícia. Daí, tava tão frio que eu comprei essa blusa. Eu falei, ah, depois eu jogo fora, né, alguma coisa. Acho que é esse. Tá aqui faz uns dois anos no meu couro já. Louco de quentinho. Eu não tinha por que jogar, né, fubá? Pobre se vira. Hoje, eu vim aqui pra nós testar esse projetor, fubá, que veio no vídeo de abrir nas coisas. Diz que ele forma uma imagem de 60 polegadas na sua parede, assim, ó. Praticamente como se você tivesse comprado uma televisão de gente rica. Só que é aqui dentro da caixinha. Mas calma, eu vou deixar aqui debaixo o link pra vocês poderem ver. É só clicar ali embaixo que vai ter o preço. Lembre de comprar com o meu código, fubá. Coloca o meu código lá. Vocês ganham até 80% de desconto. E dá uma ajudinha pra mim também, né, judiaçãozinho de mim. Mas calma, não vai comprar ainda. Vamos testar aqui. Porque depois vocês compram lá. A hora que eu testo não funciona. Daí vocês ficam bravos. Não quero saber de vocês colocando o meu nome na boca do sapo, não. Espera, vamos testar. Se funcionar, vocês cliquem no link aqui embaixo. Vocês fazem pular pra cima, fubá. Quero todo mundo de projetor na casa. Vocês acreditam que eu sou da época do retroprojetor da escola? Era um negócio desse tamanho, parecia um micro-onda. Daí a professora escrevia no papel transparente, colocava na luz. E essa luz refletia lá na parede. E nós ficávamos assistindo. Vocês são dessa época também? Então vocês são do grupo de risco. Fubá, antes de nós então testar esse projetor. Se inscreva nesse canal. Não assista assim de clandestino. É muito importante que você se inscreva. Você vem aqui pra saber a verdade. Pra saber o fato. Se funciona o projetor. Então se inscreva, fubá do céu. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar pra mais gente. Esse vídeo é pra apertar meu joinha, viu? Não vai sangrar os dedos não. Aperta o sininho também pro YouTube tá avisando vocês que tem vídeo novo. E vamos testar esse projetor agora, fubá do céu. Bom, aqui pela caixa, assim, pelo desenho da caixa. Eu nunca mexi num projetor na minha vida. Aqui pelo que a gente pode ver no desenho, fubá. Tá mostrando que é só plugar o celular nele. Tomar que seja simples assim. Que eu gosto de as coisas simples. Aqui também pelo outro desenho do lado, tá mostrando que pode ser eu com cartão. Ou pode ser com o cabo da televisão. Apesar que quem tem televisão, pra que que vai comprar um desse, né? Ah, vê, a televisão é pititica, né? Você lembra dessa televisão pititica? Fubá, a mãe tinha. Não existia, era preto e branco. Mas pelo menos dava pra ver o Silvio Santos. É, tá bom. E no cartão de memória também. Acho que pluga lá e já funciona. Tomara mesmo. Vamos abrir a caixa aqui pra eu parar e ver. Calma que eu tenho que fazer um drama. Que é pra vocês ficarem curiosos e tem que durar o vídeo também. Ai, tá abrindo aqui, fubá. Tá abrindo. Olha e veja que ele vem bem embaladinho, ó. Vem, como que chama isso aqui? Não é espuma. Eu não sei. Vem nesse negócio molinho aqui, ó. Que na viagem, se soquetear, ele não estraga. Então vou tirar aqui o projetor. É desse tamanhinho. Ó que belezinha. Parece aquelas câmeras fotográficas da antigamente. Lembra? Que você focava assim, pegava o dedo, puxava assim, ó. Tirava foto. A mãe tinha uma da marca Yashica. Nem sei se existe mais. Bom, aqui, fubá, dentro da caixa veio o cabo. Nossa, mas que cabo curdinho. Não sei nem como que eu uso um cabo dessa curtura. Tem que ser enorme, né? Pra gente plugar nas coisas e poder usar. E veio aqui dentro também, fubá, o manual de instrução. Pra ensinar a nós como que usa. Mas jogaram o papel fora, né? Que aqui tá escrito em inglês e chinês. Pergunto, só entendo. Pergunto, pegar papel e tacar no fogo. Porque perderam, não vou ler. Como que eu vou fazer agora? Primeiro de tudo, tá dizendo que é pra carregar. Mas não veio o cabo pra carregar? Ai, será que é de carregar mesmo? Se eu coloco o cabo do celular pra carregar, que eu vou dar um perereco? Ai, gente, mas não veio o cabo de carregar? Ou veio e eu coloquei em algum lugar que eu já nem percebi mais? Ai, será, senhor? Eu tô com medo de colocar pra carregar agora? E já sai a faísca, já queima o negócio e já acaba o vídeo. Bom, vamos ver se ele funciona. Depois eu tento carregar com dor no coração e com medo nas tripas. Primeiro de tudo, tá dizendo aqui. Tá dizendo? Não, ó. Eu tô seguindo o desenho, fubá, que eu não sei ler. Aperte o botão. Vou apertar aqui. Ih, meu Deus, tem que carregar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar pra carregar aqui um pouquinho no negócio do celular. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se encaixa. Ah, é a mesma entrada do meu celular, fubá. Vou deixar carregando um pouquinho. Enquanto isso, eu vou ter algum tutorial pra aprender e já borde, fubá. Espere aí. Vou deixar ele aqui em cima, fubá. E colocar pra carregar aqui na tomada da geladeira. Ai, que medo de dar um perereco. Um perereco. Eu acho que tá carregando, mas não acendeu nem luzinho. Ah, não, acendeu sim, tá vendo? Olha lá, ó. Tá piscaninho. Quer dizer que tá carregando. Vamos deixar carregando aqui, então. Ai, que desorientado que eu sou, fubá do céu. Deixei lá torrando na tomada. Agora que eu fui perceber que não é de carregar. Ele é de funcionar na tomada. Só que é a tomada do celular. Posso com o negócio dele? Ai, meu Deus. Toda gente não sabe chinês na vida é demais, né? Outra coisa que eu percebi aqui também, que é legal de falar pra vocês. É que ele vem com um negocinho aqui, fubá, um buraquinho, tá vendo? Que é pra você colocar em cima do tripé a hora que você for assistindo alguma coisa. Se tiver tripé na sua casa, né? Mas dá pra pôr em cima de uma cadeira, em cima de um livro, em cima de qualquer coisa. Se tiver um cachorro, põe em cima de um cachorro, vai ser correto. O importante é funcionar. Então vamos voltar pro nosso passo a passo. Vou colocar a tomada aqui, ó. Olha, tomada da época do Zagaia. Acho que nem vende dessa mais. Louca pra dar um curto-circuito aqui em casa que tá. Vamos encaixar aqui, então, a tomada do celular. E agora, né, vamos encaixar aqui, cadê? No buraquinho aqui. Vamos esperar piscar. Ah, piscou, ó lá, ó. Tá piscando. Agora, cadê o negócio, o passo a passo? É pra tirar a borrachinha daqui e apertar o botão. Ver que aconteceu alguma coisa. Ai, fubá lá! Cês tão vendo? Acendeu aqui. Ai, já apareceu alguma coisa na parede. Ai, cês não vão acreditar que já tá aparecendo a parede. Alá, meu Deus! Cês não conseguem ver. Peraí, eu vou mostrar. Mas cadê o controle remoto? Será que eu já perdi? Eu acho que eu perdi o controle remoto que veio junto. Não lembro se veio. Tão acachaiada aqui em casa que eu não dou conta. A hora que a gente aperta aqui, que ele começa a funcionar, ó. Que acende a luzinha. Daí já aparece só a imagem lá na parede. Já mostro pra vocês, calma. E ele começa a funcionar. Faz um barulho aqui. Mas eu quero ver como que a gente faz pra assistir o vídeo. Pelo manual, aqui tá falando que é só ou a gente clica um pendrive. Ou a gente coloca um cartão de memória que tem o filme. Ou a gente pluga o celular. Eu tenho um pendrive aqui que tá com um vídeo meu que vocês assistiram ontem. Vamos colocar o pendrive aqui então. Encaixar. E eu não achei o controle remoto de jeito nenhum, fubá. Tá no meio da bagunça aqui. Não sei. Mas aqui tem os botãozinhos, ó. Se você não achar o controle remoto, você consegue coisar por aqui. Então eu vou fazer assim. Tá atrás do 6 é a única parede branca que eu tenho aqui em casa. Então tem que ser nessa parede mesmo. Tá certo que tem pingo de gordura. Tem risco de sangue de mosquito. Tem uns descascados, mas é a mais branca que tem aqui em casa. Então eu vou desligar as luzes aqui. Apontar o 6 pra parede pra nós poder ver o que que tá acontecendo. Tá um pão demônio as coisas aqui, fubá. Pronto. Deixa eu virar o 6 pra lá agora. Olha lá, fubá. Já apareceu. Tá vendo ali, ó? Meu Deus. Diz que fica com 60 polegadas. Mas pra ficar 60 polegadas tem que ir bem longe. Deixa eu colocar bem certinho aqui. Pera aí. Ó, vou colocar em cima dos livros aqui pra nós tentar. Bom, vamos tentar achar o arquivo agora aqui. No movie. Vou colocar o key pra nós ver. Ai, olha lá. Parece que tá achando já. Vou colocar o key de novo. Olha lá, meu Deus. Ai, travou. Ai, só porque eu tava feliz. Alá, fubá do céu. O que aconteceu? Vou fazer de novo. Ai, já passei vergonha aqui no vídeo. Vou lá, no movie de novo. Vamos ligar. Vamos nesse de baixo agora. Ok. Vou ver se... Alá, senhor. Fiquei rouco mesmo com a cor que pegou pigarro. Bom, vamos tentar com o cartão de memória, fubá. Coloquei o mesmo vídeo aqui. Vamos tentar. Bom, vamos encaixar o cartãozinho de memória aqui. Alá, agora há de dar certo. Vou lá no movie. E ok. Vou ver se agora vai, fubá. Pode passar na lomba de vocês. Gente, como que eu não tô tão longe, senhor? Alá, senhor. Alá, travou. Olha que eu fiquei feliz. Ai, que desaforo. Eu não acredito nisso. Bom, coloquei outro vídeo aqui no pendrive. Vamos ver. Acendeu lá. Vamos ajustar aqui. Ai, meu Deus. Eu cansei de passar vergonha nessa internet. Pode passar na lomba de vocês. Gente, como... Gente, eu não posso tá passando essa vergonha. Bom, fazer o seguinte, fubá. Eu baixei outro vídeo. O meu vídeo de alisamento antigo. E coloquei aqui um pendrive pra nós testar. Vamos colocar aqui então. Ai, errei até o lado. Porque será que pendrive é assim, né? Na terceira vez que a gente acerta. Vou tentar esse vídeo de alisamento agora. Vamos ver. Ai, vai dar certo agora. Vai dar certo, fubá. Ai, não acredito. Tá dando certo, fubá. Ai, não acredito. Olha, o som é ótimo, fubá. Ai, não. Olha lá, fubá do céu. Tá funcionando. Ai, gente. Vocês viram que belezinha que agora que funcionou? Aí vai passando o vídeo lá. Vocês viram que o som é super alto. Eu achei que não ia ter nem alto-falante. E conforme você vai afastando da parede, assim, ó. Vai ficando maior. Ó, fubá. Ele tá funcionando aqui, ó. Em cima da minha mesa. E olha lá na parede. Olha aí, majona. Dá até gosto. Olha, parece um cinema, fubá do céu. Eu não achei que fica louco de resolução. Só que só agora que eu fui perceber. Que conforme você vai virando aqui, ó. Ele vai deixando a resolução boa. Vai focando certinho na parede. Então se você mexer aqui, ó. Rodar. Fica um cinema. Ai, bem credido, fubá do céu. Funcionou. Mas eu quero assistir filme só com esse daqui agora. Em 60 polegadas na minha televisão, fubá. Adorei esse negócio aqui. Passei um perereco no primeiro vídeo. Mas depois eu vi que funcionou. Antes de terminar aqui, eu testei mais três vídeos pra vocês. Funcionou os três, fubá. Me senti a Isadora Regina. Enorme na parede, assim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham matado a curiosidade aqui. Se vocês quiserem comprar, pode comprar. Compra na Wish, que tá dando de vir rápido agora. Use o meu cupom. Se vocês ganham 80% de desconto. O link tá aqui embaixo. Se vocês compram, vocês avisem eu, fubá. Quero assistir filme em casa como se fosse cinema. Aqui embaixo tem playlist, fubá. Vai tá lotado de vídeo pra vocês. Escolhe um bom pra você assistir. Você vai se divertir. Traga mais gente pro canal. Isso é muito importante. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois também. Muito obrigado por ter assistido até agora, até aqui. Ai, louco de gostei, fubá do céu. Melhor coisa. E tchau, fubá. Até o próximo vídeo. E sorria bastante, que eu adoro saber que vocês estão sorrindo.